Oi amor Oi tu não tava aqui comer alguma coisa bem gostosa não deu vontade não hoje não acho que a mãe esquece tá aqui é que tu tava adivinhando que eu tava querendo hein que faz tempo que tu não come né por isso que eu imaginei que tu ia querer hoje o aportulei o meu pensamento aí já tô me adiantando ó e te oferece agora bora agora bora bora para o quarto chega não vamos fazer um churrasco nós vamos fazer um churrasco é não estou lhe oferecendo outra carne não mas eu não quero essa carne aí não eu quero um churrasco você não falou uma coisa faz tempo eu comi carne churrasco vem cá faz quantos dias que tu não prova eu não contei não mas eu contei viu inclusive faz muitos dias já então é isso aqui que eu estou lhe oferecendo lá vem tu com teu drama tu pensa que eu sou de ferro é para aguentar quanto tempo eu acabava viajando no meio de mundo passa um ano fora e tu não consegue esperar 10 dias ah meu filho se você for passar um mês fora pode ir com uma alicuia já porque quando você chegar vai ter outra aqui ah minha filha porque você tem fogo no rabo tu acha que eu aguento ficar um mês sem de jeito nenhum se você quiser vai ter churrasco para nós você não quiser não quero não estou lhe oferecendo outra coisa inclusive eu quero outra coisa não tem não viu se tiver um bacalhauzinho com uma banana nem de bacalhau eu gosto uma linguiça bacalhau eu não gosto não agora uma bananinha eu gosto linguiça né tu gosta né não negócio de linguiça não sei mas uma linguiça assada é bom mesmo é deixa quieto nem só é disso que tu gosta mesmo só é disso aí que tu gosta de comer mesmo mas vai para o seu churrasco eu vou ficar não vou não é dramática menina vou levar tu para fazer novela se você quiser me dar outra coisa eu quero você quer não quer então também não quero nada não eu fico morrendo de fome e aí e aí e aí